O Conselho Superior da Justiça do Trabalho promove até a próxima sexta-feira a Semana Nacional da Execução Trabalhista com o slogan, a justiça só é efetiva quando realizada por inteiro. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o coordenador da Comissão de Efetividade da Execução Trabalhista do TST, ministro Cláudio Brandão. Uma ótima tarde para o senhor. Boa tarde, Daniela. Prazer em estar aqui. Eu queria que a gente começasse, ministro, explicando o que é a execução trabalhista. Bem, a execução trabalhista, ela é uma fase do processo que existe quando o devedor, quando a empresa, enfim, quando a pessoa é condenada em um processo, eventualmente recorre, a decisão está definitiva e ela não é cumprida. Ou seja, é uma etapa que se destina a fazer com que a decisão seja, de fato, atendida. Aquilo que o juiz definiu como sendo o direito da parte seja cumprido. Só existe quando o devedor não cumpre a obrigação de bode espontâneo. Portanto, nem todo processo tem execução. Mas pode chegar a execução se a parte condenada não cumpre a decisão. Qual que é o objetivo dessa Semana Nacional? Bom, eu poderia dividir a semana, os objetivos, em dois grandes enfoques. O primeiro é a realização de uma força-tarefa, de um mutirão nacional, envolvendo todos os juízes, tribunais, para que dêem atenção especial, ou deem atenção especial aos processos de execução. Isto é, todas as ações, toda a força humana e elementos materiais estão sendo utilizados para a priorização dos processos de execução. Por outro lado, também, há um segundo objetivo, que é chamar a atenção da comunidade em geral, da sociedade como um todo, para a importância de se dar cumprimento à decisão judicial. Por quê? Em cada processo em que a decisão não é cumprida, alguém fica insatisfeito, de forma legítima, porque ganhou, mas não levou, numa linguagem bem popular. Então, o objetivo secundário, não é o principal, é chamar a atenção para o problema de sentenças serem proferidas, decisões transitarem em julgado, isto é, se tornarem definitivas, e não forem, de fato, cumpridas. Quais estratégias a Justiça Trabalhista tem para localizar os bens de quem ficou devendo nesse caso? Veja só, Lana, o juiz hoje, ele se vale de várias estratégias interessantes. A tecnologia é, de fato, um elemento muito importante nesse contexto, porque o juiz, ele acessa banco de dados, desde banco de dados, por exemplo, do Denatran, onde constam registros de veículos, da própria Receita Federal do Brasil, onde há declaração de bens do devedor, ele pode promover investigação patrimonial, rastreamento de dinheiro, enfim, ele pode se valer de uma série de ferramentas tecnológicas para localização de bens do devedor. Inclusive, tentando identificar situações de fraude, como, por exemplo, pessoas que se usam de laranjas, criam empresas fantasmas, criam uma série de artifícios jurídicos para ocultarem o real patrimônio que possui, criam empresas patrimoniais, enfim, as estratégias são muitas, e para essas estratégias do devedor renitente, do devedor inadimplente, o juiz certamente tem como localizar. Mas é importante deixar claro que o juiz do trabalho, ele tem também atenção especial para o devedor que quer cumprir a decisão. Dentre as ações da semana de execução, está a relação de audiências de conciliação, em que empresas pediram ao juiz, enviaram pedidos às audiências, para que o juiz tentasse resolver um problema que pode ser temporário, uma crise econômica, uma crise financeira, uma dificuldade de gestão empresarial. Então, para esse devedor que quer cumprir a decisão, o juiz do trabalho põe o processo em pauta, chama o credor para uma tentativa de conciliação, e ali, com o papel do juiz intermediando aquele conflito, certamente que pode chegar a um resultado positivo. Então, nós temos dois tipos de devedor, o que quer cumprir e precisa da atuação do juiz para intermediar a solução, e aquele que, infelizmente, ainda representa um grupo significativo, que tenta retardar, ao máximo possível, o atendimento que foi determinado na decisão. Para esse tipo de devedor, as estratégias que o juiz se vale são muitas, para tentar localizar bens que pertençam a ele, e, por isso, garantir a efetividade da decisão judicial. Essa não é a primeira semana nacional, né? O senhor estava me dizendo, vocês estão na sexta edição. O que muda na estratégia de trabalho? É um esforço concentrado? Como é que a gente pode dizer? Sim, na verdade, é um aprendizado constante. A cada semana, o Conselho Superior, o Tribunal Superior do Trabalho, se valem da experiência de semanas anteriores, para agregar novas estratégias. Seja de divulgação, fornecendo material às varas, para que o juiz também divulgue no âmbito da localidade, a própria semana. Seja com novas ferramentas, novos convênios, estamos, por exemplo, partindo agora para um convênio com a Marinha do Brasil, para apreensão de embarcações. Estamos já em tratativas com a Marinha do Brasil nesse sentido. Estamos também trabalhando junto com os cartórios, já no estado de São Paulo, para a identificação de bens imóveis. Ou seja, a cada semana se aprimora a experiência acumulada da semana anterior, para que não só sejam realizadas novas estratégias postas em prática, mas também novas ações voltadas para a efetividade da decisão judicial. Que nenhum de nós, quando ganha uma ação, fica satisfeito com o retardamento do seu cumprimento. Ministro, a gente volta a falar sobre esse assunto, sobre a Semana Nacional de Execução Trabalhista, daqui a pouquinho, no próximo bloco. E nós voltamos a conversar com o ministro do TST, Cláudio Brandão, sobre a Semana de Execução Trabalhistas, que vai até a próxima sexta-feira. Ministro, o que acontece quando há uma discordância entre o valor que foi determinado para a execução trabalhista? É possível haver uma contestação? Sim, não só o empregador pode apresentar o seu cálculo, ele pode se antecipar e já dizer na sua avaliação qual é o valor da dívida que ele acha ser, a real, como também pode, em havendo discordância, apresentar uma impugnação aos cálculos, o juiz irá analisar se procede ou não com aquela impugnação e irá decidir o incidente processual que se destina a fixar o valor da dívida. O que acontece se o devedor não tem o dinheiro para quitar aquela dívida? Se o juiz promover todas as estratégias já mencionadas, promover investigação patrimonial, bens imóveis, móveis, porque tudo aquilo que compõe o universo de patrimônio da empresa pode ser apreendido. Mas se chegar até o último estágio e não se encontrar bens, ele vai permanecer com o débito pendente, não quer dizer que a execução seja extinta, ela vai ficar sobrestada, paralisada, e o dia que o devedor possuir patrimônio, o credor, identificar um bem, ele pode informar a justiça e a execução tem o seu ritmo iniciado. Só para a gente entender esse cenário, qual que é o volume de processos que se encontram em fase de execução hoje na Justiça Trabalhista? Hoje nós temos 3,052 milhões de processos em execução, ou seja, é um número significativo, porque nós temos em andamento 8,5 milhões de processos. Então podemos dizer que um terço desses processos, aproximadamente, se encontram em fase de execução. A execução ninguém quer que aconteça, porque o ideal é que fosse a decisão cumprida, tão logo fosse proferida. Mas, infelizmente, se não é cumprida, a execução tem que se iniciar e chegar ao seu final. Com relação à semana do ano passado, a Semana Nacional de Execução Trabalhista, qual foi o resultado e qual a expectativa de vocês desse ano? O ano passado, em termos de números, foram pagos cerca de 700 milhões de reais e atendidos 100 milhões de pessoas, 100 mil pessoas, desculpe. Esse ano, nosso objetivo é superar, pelo menos, a quantidade de pessoas atendidas, reclamantes que tiveram os seus processos satisfeitos. Queremos também, se for possível, alcançar, superando a meta também de valores. Já em São Paulo, ontem, já chegamos no Brasil, ontem, a 100 milhões de reais. Portanto, no primeiro dia, já demos um pontapé significativo para alcançar a meta. Nosso objetivo agora se voltou não para o volume de dinheiro, mas para pessoas que tiveram seus processos, enfim, extintos, com pagamento ou até com conciliações que viabilizem a extinção do processo posteriormente. O senhor tocou nesse ponto. A conciliação tem sido usada como instrumento. O senhor avalia que o resultado tem sido bom? Sim, sem dúvida. A conciliação, quando o devedor quer cumprir a decisão, é sempre uma boa estratégia. O juiz do trabalho, intermediando a conciliação, ele consegue, muito mais do que resolver o processo, ele consegue resolver o litígio, a desavença que houve entre as pessoas que buscaram a justiça. Portanto, é sempre uma solução boa, com a intermediação do juiz, que o juiz vai conduzir melhor esta conciliação. Como é que acontecem os leilões de bens, ministro? Acontecem de várias formas, né? Seja o leilão presencial, aquele que tradicionalmente o leiloeiro põe o bem à venda e as pessoas presentes apresentam os seus lances, como também agora pela internet, que já é uma novidade nos tribunais do trabalho, facilitando enormemente o seu sucesso, porque as pessoas não precisam se deslocarem até o local onde está realizando o leilão, e da sua casa, do seu escritório, enfim, em qualquer lugar do Brasil e até do mundo, faz o lance pela internet, se concretizava e sim, segue-se o pagamento e depois o dinheiro é liberado para o reclamante credor. E quando ocorre o leilão de bens penhorados? É na fase final do processo de execução, é quando o juiz apreendeu os bens, realizou a penhora desses bens, promoveu a defesa do executado, ele pode ainda discutir o cálculo, como você acabou de perguntar, se houver alguma divergência, pode até discutir o próprio bem, há bens que não são penhoráveis, os bens chamados de bens de família, a casa do devedor não pode ser penhorada, porque a residência é garantida a ele de modo permanente, às vezes dentro da casa tem uma obra de arte, essa pode ser penhorada, então às vezes é uma controvérsia sobre o tipo de bem que pode ser penhorado ou não. Quando o juiz resolve essa controvérsia de modo definitivo, aí o leilão é realizado. O leilão é, portanto, a última etapa da execução, aquela última providência que é adotada para se chegar ao estado final, que é o pagamento do credor com o objeto que o leilão proporcionar em termos de dinheiro. Ministro, muito obrigada pela entrevista e pela participação aqui no Jornal da Justiça. Obrigado a vocês pelo espaço.